Olá meus amigos do canal Questionem-se, tudo bem pessoal? Eu espero que bem. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente inicialmente, porque eu quero trazer pra você algo especial. Eu sei que com tudo isso que vem acontecendo no Brasil e no mundo, não é só no Brasil tá gente? Muitas pessoas estão ansiosas, com ansiedade, estão depressivas, estão desanimadas, estão revoltadas, estão se deixando abalar aqui. Não deixa não. O que eu quero te dizer hoje é que existe alguém no controle disso tudo. Esse alguém tá lá em cima e tem muitas promessas pra nós, tá certo? E eu quero pra começar esse vídeo trazendo uma grande promessa que nos foi feita e que eu me apego ali a essa promessa, tá certo? Bom, eu só quero dar um recado aqui pra você, que nós iniciamos aqui um projeto novo. Pessoal, com alguém, se você não entrou lá ainda, você não sabe, um projeto novo maravilhoso chamado Exploradores da Mente. Justamente pra gente ter um cantinho pra trazer um conteúdo que não vai nos deixar ansiosos, não vai nos deixar tristes, não vai nos deixar, sabe? Um conteúdo leve, gostoso de ver. E não é eu sozinho. É essa que é a novidade. Então eu conto com você. Tem um link aqui na descrição, tá certo? Que vai tá aí, que é do canal. E também eu vou deixar... Você pode digitar Exploradores da Mente no YouTube e você vai encontrar. Combinado? Se inscreve lá e dá essa força pra esse pontapé inicial. Eu tenho certeza que esse trabalho vai muito longe e você vai ser um dos primeiros, tá bom? Bom, meus caros amigos, fica até o final desse vídeo. Você não vai se arrepender. Preste atenção. Mateus 5, 3 a 12. Diz assim... Olha só. Cada frase que eu vou falar aqui pra vocês foi dita por quem? Jesus Cristo e Yeshua. Lá no Monte das Bem-Aventuranças, né? Que assim ficou chamado. Onde nós vamos conhecer agora, dia 9 de junho, na caravana que nós vamos pra Israel. Se você quer ir comigo, chama no zap que eu vou pôr aqui em cima pra você. Fechou? Foi dito lá, nesse Monte das Bem-Aventuranças. Então, cada aqui, né? Desses 12 itens, deu certinho pra um dos apóstolos, né? E vai dar certinho pra cada um de nós. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu sei que hoje você tá chorando muitas vezes. Você que tá me assistindo. Eu também chorei muitas vezes. Eu vi muitos familiares meus chorando por muita coisa. Muita coisa. Não só essa questão da política. Muita coisa. Nós choramos. Mas naquele dia nós seremos consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Talvez você, muitas vezes, se pega triste, revoltado com as coisas que estão acontecendo. E você fala, eu não vou ser mais calmo, eu não vou ser mais manso. Não faça isso. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Você herdará a terra. Bem-aventurados os que têm fome de justiça. Fome e sede de justiça. Porque eles serão fartos. Gente, o seis é pra mim. Isso bate aqui no fundo. E eu tenho certeza que muitos de vocês, essa frase vai bater lá no fundo. Comigo é assim. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque eles serão fartos, né? Serão saciados. Pessoal, se tem uma coisa que eu tenho na minha vida... Todos nós somos pecadores. Não nos colocamos como santos. Mas nós temos a sede por justiça. Queremos as coisas certas, corretas. Podemos cair, mas nós queremos o correto, o certo. Proclamamos pelo perdão, pela misericórdia de Deus e falamos, vamos seguir. E nesse dia, naquele grande dia que está chegando... É essa a mensagem que eu quero deixar aqui pra você. Está próximo, muito perto. Naquele grande dia, a nossa sede e fome de justiça será totalmente saciada. Não vai ter habeas corpus que vai livrar os maus. A linha no mundo está sendo traçada. O que quer Deus e o que não quer. Lembra da historinha que eu contei, fazendo analogia com Moisés descendo o monte e o povo perdido? Só falou, quem quer Deus? Vem pro meu lado. Foi lá, foram com Moisés. Quem não quer? Fica com Datã. Ficou. Bum. A terra engoliu. Ali foi dividido. Hoje no mundo, essa linha está sendo traçada. E eu te pergunto, de que lado você quer estar? Do lado de Deus ou de Datã? Você já sabe qual é o destino de Datã e seus seguidores. Essa linha está sendo traçada hoje. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles terão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Olha que maravilha. Sejamos puros. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos. Filhos de Deus. Bem-aventurados. Então vamos pacificar. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Gente, isso aqui vai caber para muitas pessoas. Sofrem perseguição por causa da justiça. Sofrem perseguição porque acreditam em Deus. Porque querem as coisas certas, corretas. Em um mundo que as coisas são erradas. Somos como estrangeiros aqui. Não é assim que nos sentimos muitas vezes? Estamos assim. O que está acontecendo? Como isso? Onde eu estou? É assim. Muitas vezes que eu me sinto, eu tenho certeza que você que está me ouvindo também. Perseguidos? Bem-aventurados. É teu o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós. Quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, falarem todo o mal contra vós por minha causa. Esse tempo está acontecendo. É só você dar uma olhada no Twitter. Vai lá para você ver como é que a coisa está. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Pessoal, as bem-aventuranças é algo assim que é maravilhoso. Eu estava assistindo The Chosen, a terceira temporada lançou. E tem essa parte agora. É realmente impactante. E ali serve, eles mostram muito bem, servindo para cada um dos apóstolos, as bem-aventuranças. E serve para cada um de nós. Uma frase sempre com uma ênfase maior para nós. Ali você vai pegar. O que nós estamos vendo no Brasil e no mundo é um momento profético, gente. É um momento de decisão. Tanto é que agora eu vou emendar num outro assunto isso. Israel. Inclusive nós estaremos em Israel agora no dia 9 de junho, como eu disse para vocês. Você que quer realizar esse sonho, pessoal, entre em contato pelo WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Porque nele o Ricardo vai te atender e ele vai conseguir colocar, encaixar no seu bolso essa viagem. É uma viagem em homenagem ao meu pai. Já somos um grupo gigante. Eu nunca pensei que conseguiríamos. E nós conseguimos um sonho que está sendo realidade por causa de vocês que toparam. Então, gente, entre em contato. Fecha hoje. As vagas são limitadas. O tempo está passando rápido. É em junho. Já estamos em fevereiro. Dia 9 de junho. Estamos indo para Israel. Bom, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou que discutirá a interrupção do programa nuclear do Irã durante sua reunião com o presidente francês Emmanuel Macron esta semana em Paris. Então, veja Macron mais uma vez. O último primeiro-ministro de Israel, assim que assumiu, foi visitar quem? Emmanuel Macron. Netanyahu foi lá agora. E sabe o que é que eles vão discutir? Olha como encaixa no nosso vídeo. Eles também discutirão maneiras de expandir os acordos de Abraão. Ó o acordo de paz que a França tem demonstrado interesse em desempenhar um papel maior no Oriente Médio. Os dois líderes se encontraram pela última vez em Jerusalém, em janeiro de 2020. Netanyahu, que estará na França, ele já esteve até sábado, também se reunirá com os membros do setor financeiro da França e líderes da comunidade judaica. Então, quando você estiver vendo esse vídeo, o Netanyahu já se reuniu com o Emmanuel Macron. E esse acordo de paz, o que ele quer expandir? Gente, tem alguns países que eles querem colocar, como é o caso da Arábia Saudita. E quando estiver fechadinho, redondinho, esse acordo com todas as nações ali que são necessárias, o terceiro tempo sairá. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Por quê? O primeiro ministro palestino, Mohamed Stahir, acusou Israel de tentar transformar a mesquita Al-Aqsa no monte do templo, no local de um novo templo judaico. Olha isso. Após a visita de Itamar Bengvir ao local sagrado de Jerusalém na manhã, terça-feira. Dirigindo-se ao seu gabinete, o ministro também pediu aos palestinos que enfrentem os ataques à mesquita de Al-Aqsa, depois que Bengvir visitou a periferia do complexo da mesquita. No entanto, Bengvir não se aproximou da mesquita em si. Embora Bengvir tenha dito no domingo que visitaria o local em um futuro próximo, embora na época ele não tenha confirmado quando isso aconteceria. Então ele tinha dito, vou visitar num futuro próximo, mas ele não tinha dito quando seria. Bom, os Emirados Árabes também publicaram uma declaração na tarde de terça-feira condenando a visita de Bengvir ao local sagrado. Os Emirados Árabes Unidos condenaram fortemente hoje a invasão do pátio da mesquita Al-Aqsa por um ministro de Israel sobre a proteção das forças israelenses. Olha isso. Diz o comunicado. O Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional reiterou sua posição firme sobre a necessidade de fornecer proteção total à mesquita de Al-Aqsa e interromper violações graves e provocativas que ocorrem lá. Além disso, escreveram eles, Pessoal, para a gente finalizar o seguinte, Israel está construindo já o terceiro tempo. Essas acusações é que eles já estão mexendo nas estruturas por baixo, acusações da Palestina, mas já há alguns anos tudo está sendo preparado. Pedras cortadas, sacerdotes treinados, vinho especial pronto, azeite especial pronto, novilha vermelha que há dois mil anos não aparecia, apareceu pura, imaculada, está pronta. Tudo está ficando pronto. O Instituto do Templo trabalha muito para isso, tá certo? E nós vamos ver de perto tudo isso a partir do dia 9 de junho. Ali, no Monte do Templo, tem um ladinho que a gente entra, que eu fui em 2018, e nós vamos dar um passeio, nós vamos passar por debaixo do muro, ali, debaixo do Monte do Templo, ali, do ladinho. Nós vamos ficar muito perto de onde era o templo, onde era o Santo dos Santos. Vamos ficar a 100 metros de lá. Olha isso, gente. Olha isso. Isso é histórico. Isso é surreal. Vai ser a viagem das nossas vidas. Então, isso tudo está acontecendo no dia de hoje. A nossa geração está testemunhando. E o templo, ele já está, sim, sendo construído, de certa forma. E os palestinos sabem. E esse acordo de Abraão, por que Netanyahu foi para a França? Ele vai amarrar ali com o Emmanuel Macron, a tentativa dele, né? Para segurar o Irã. Porque, saindo o acordo de Abraão, pessoal, algo inimaginável pode acontecer. Os árabes concordarem com a construção do templo. Não sei qual vai ser a logística ali, se vai ser do lado da mesquita, se a mesquita vai ser removida, colocada para outro lugar. Não sei. Mas, isto já é cogitado desde quando surgiu esse acordo de Abraão, o acordo de paz, feito por Trump, Jared Kush e Netanyahu. Estão entendendo? Então, essa década, ela é muito profética, certo? Eu acredito que, muito em breve, muito em breve, pessoal, eu acho que nossa geração vai ver o Salvador. Eu acredito. Eu acredito nisso. Estão bem-aventurados. Bem-aventurados todos nós, que aguardamos por esse grande dia. Todo esse sofrimento, essas angústias, isso aqui é passageiro, gente. É uma passagem à nossa vida. E nossa geração vai testemunhar isso. Então, não se deixe. A mensagem que eu quero trazer com todo esse combo aqui de informações para você é não se deixe abalar. Não se deixe destruir por causa dessas coisas, por causa da política, por causa de notícias ruins, por causa de... Sabe? Não se deixe. Eleve os teus pensamentos. Foque ali, ó. Buscai primeiro o reino de Deus, não é isso? Buscai primeiro. O resto vai ser agregado a nós. Não é assim a promessa? É assim que eu termino esse vídeo. As coisas estão acontecendo. As profecias estão se cumprindo. Busque o reino dos céus, porque o tempo está aí. Ele urge. O resto, nós vamos nos virando. Vamos desviando dos enganos. Vamos sabendo viver, né? Com todas essas questões. Vamos desviando, lutando, sem esmurecer, mas focando no principal, na salvação. E não deixando a gente se abalar e ficar acabado. Ok, gente? Bom, forte abraço. Aos domingos. Vou trazer sempre um vídeo diferente para vocês. Tá bom? Vou buscar fazer isso. Deixa aquele like, comenta, compartilha esse vídeo. Se inscreve aí no Facebook. Clica para seguir a página que você ajuda demais, tá bom? E eu te convido. Pesquisa agora aí, Exploradores da Mente, o canal. Ou na descrição aqui tem o link do canal. Você vai ajudar demais também. Forte abraço. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Vivemos tempos sombrios. Os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos a geração que mudará o Brasil. Com Deus à frente, não há o que temer. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao canal Questões.